Começa a luta de Higuruma vs Itadori. Não só isso, como nos é apresentado, novas expansões de domínio. E dessa vez, expansões de domínio bem diferenciadas das que a gente costumou ver no início do mangá. Não tão mortais, mas igualmente perigosas. Olá galera, eu sou alguém que está seando, essa é a Zona OP. Finalmente, fazia muito tempo que eu não me divertia tanto com um capítulo de Jujutsu. Senti muita firmeza, gostei do conceito novo da expansão de domínio trazida pelo Higuruma. Então eu peço que você assista esse vídeo até o final. Porque como eu estou muito entusiasmado, eu organizei bem direitinho o dever de casa. E além de revisarmos o mangá, no final eu faço uma lista de apontamentos que favorecem o Higuruma já alcançaram uma expansão de domínio tão vantajosa. Tem muitos elementos que deliberadamente instruem que ele possa obter esse poder que está esmagando o Itadori. Então tata seu like amaldiçoado e se prepara para embarcar na revisão de Higuruma vs Itadori. Bom, galera, antes de entrar no quebra-pau do Higuruma e do Itadori, eu não fiz a revisão do capítulo 163, mas já vai o resumo prévio. Nesse capítulo 163, o núcleo foi descobrirmos quem é o traidor. Eu errei. O traidor realmente foi a guria do cabelo de escorpião. E o Itadori foi levado até o Higuruma mesmo. E agora o Fujiguru vai ter que lutar com o homem do papel prega-mosca. Está lá cheio. Chamando para o papel prega-mosca, mas não sei o que é isso não. Errei. Foi óbvio. Ela estava com expressão de Ah, eu vou trair. Eu achei que isso era um truque para despistar, mas não. O autor usou o famoso Quer esconder algo? Deixa na vista de todo mundo. Deixa na frente de todos aquilo que você mais quer esconder. Então está aqui, não só eu, como muita gente da internet errou, traidor safado, era a guria do escorpião. Uma vez o Itadori chegando no Higuruma, o cara está dentro de uma banheira. O cara está no modelo foda-se geral. Ele perdeu a fé total na humanidade. Ele está... Caguei, caguei. Tanto que ele começa a bater um papo com o Itadori e tal. E o Itadori quer usar os 100 pontos dele para promover aquela regra que vai facilitar muito do jogo do abate ser facilitado para algumas pessoas saírem desse sistema. Ele até diz acabar com o jogo do abate, se bem que não é acabar ainda. Porém, o Higuruma diz que é contra isso. Ele se recusa. Ele adotou o sistema do jogo do abate. Os tribunais são falhos. A justiça do homem é falha. O jogo do abate é um sistema meio que divino à vista do Higuruma. E com esse sistema imparcial, as pessoas podem ser julgadas da maneira que merecem. Ele abraçou isso. Itadori tenta explicar que isso é tudo plano de um vilão, mas o Higuruma chama ele de mentiroso. O cara se agarrou. Dissonância cognitiva aí. O cara se agarrou e pronto. E o Itadori decide, ah, então vai na marra. Vou tomar esses 100 pontos de você. Vou lhe quebrar o pau. O Higuruma se levanta da banheira, perna molhada, lá, vida louca, com o martelinho dele de juiz. E ele faz uma pergunta antes de iniciar a batalha, que é Você já matou alguém que você estava com raiva? Que você estava irritado? É melhor do que parece. Daí, esses são os núcleos que eu retiro do capítulo 163. E a gente já começa, deliberadamente, a porradaria No capítulo 164, que foi só eles dois. O Itadori está de guarda. Ele só contempla o Shikigami do Higuruma. Que o Shikigami é chamado de juiz. Já aparece atrás dele lá. Já é invocado pra batalha. Como o Itadori não sabe os poderes do Higuruma, Ele espera o Higuruma fazer o primeiro movimento. Fica só de guarda lá pra responder, seja o que for. Só que, pra nossa surpresa, O primeiro movimento do Higuruma é um fucking expansão de domínio. Ele já pega o martelinho, expansão de domínio. Sentença do suicídio forçado. E várias guilhotinas fecham eles em círculos, Formando um tribunal. O Itadori também é vexado. Porque assim que formou o território, Ele já, opa, expansão de domínio? Não vou deixar ele invocar a teca, não. Já correu pra dar uma bicuda no Higuruma, Mas a perna dele para no ar. O Higuruma diz que esse território É diferenciado. Qualquer ato de violência é proibido dentro desse domínio. Seja pelo Higuruma ou pelo Itadori. Com exceção de violência, né, verbal. Ou seja, você pode xingar a mãe do cara. E agora eu vou desfragmentar o mangá aqui Já pra entregar de tudo As regras do território do Higuruma. As regras do domínio do Higuruma, Como vão funcionar, como todas as peças se encaixam. O que vai acontecer ali, Eles estão até no cercadinho de tribunal, Não é uma porradaria física. E sim, uma acusação E uma sentença derivada do processo legal Entre Higuruma e o acusado, Que no caso é o Itadori. Vamos por etapas. O juiz, que é o Shikigami, faz uma acusação. E após fazer essa acusação, Ele gera um documento chamado evidência. Nem o próprio Higuruma sabe o que é que tem nesse envelope. É completamente... Ele é completamente indiferente ao Shikigami. O Shikigami é o juiz e ele está lá só participando Como promotor de acusação. Antes do documento ser aberto, O acusado só terá uma única chance De fazer um depoimento sobre a acusação que jogaram nele. Ele pode ficar em silêncio, Mentir ou admitir o seu crime. Admitir sobre a acusação que o Shikigami, chamado juiz, Realizou para com ele. O advogado, que é o Higuruma, Também só terá uma chance de contra-argumentar, Seja o que for que o Itador lhe disser. Porém, o advogado Higuruma fará sua argumentação, Abrindo e vendo o que é que tem no papel da evidência. No final de tudo, O juiz, não é o Higuruma, não é o dono da técnica, É o juiz, o Shikigami, Vai setenciar, vai fazer a absorção do caso. Vai dar a pena do garoto que está sendo julgado no território. A propósito, o sistema de julgamento usa como base As seis leis japonesas do código penal. Seis leis do código penal japonesa. E o Gage Akutama, ele pensa em tudo. Está bem Hunter x Hunter, está bem estruturado. Um jogador do meu RPG de Hunter x Hunter, É um advogado, está querendo criar uma técnica nem, Baseado em poderes de advocacia, Baseado em poderes envolvendo leis, Julgamento, E ele ainda não teve sucesso nisso. Porque um das questões problemas, É a subjetividade do certo e errado. Por exemplo, ele poderia materializar o martelo de juiz, Bater na pessoa e dizer, Você é culpado por ter matado tantas pessoas, Mas é culpado dentro de quê? Do seu senso de certo e errado? Se você pega o Kuroro, Será que o Kuroro acha errado matar pessoas? Será que, para a ética do próprio Kuroro, Isso fere alguma lei? Então você tem que subordinar a sua técnica Há uma visão de certo e errado, Ou seja, há uma constituição. E aqui, em Jujutsu Kaisen, Todo o julgamento do Higuruma, Se esboça na constituição japonesa, Focando nas seis leis. Daí o Itador entende, Que a expansão do domínio do Higuruma, É diferenciado, E lembra de um aulão que ele tem com o Tengen. Esse Tengen vai aparecer tanto em flashback ainda, Ele deu um aulão completo, Antes de mandar a galera para as zonas de abate. O Tengen falou, Que antigamente era mais fácil, Bem antigamente, Os feiticeiros Jujutsus, Era bem mais comum ter a expansão do domínio. Essa expansão do domínio, Que você viu até agora sendo rara, Só personagem tampa, Consegue alcançar a expansão do domínio. Gojou, Praticamente o único humano, Assim que teve um domínio completo, O Gojou, O resto era maldição de nível especial, Amarito, Jogo, Sukuna, O do Fujiguro, Ainda está incompleto, Então não conto ele aqui, Mas só os personagens do topo do Jujutsus, Conseguem fazer a expansão do domínio. Só que o Tengen disse, Que há muito tempo atrás, Os feiticeiros de antigamente, É rasgado. Eles eram muito fáceis, Obter a expansão do domínio. Então por que os feiticeiros de antigamente, Alcançavam mais vezes, A expansão do domínio, Do que os feiticeiros modernos? É simples, Porque as expansões de domínio, De antigamente, Não focavam no acerto garantido, Que induziria mais tarde a pessoa a morte, Dentro dos territórios. Entenda, Todos os domínios que a gente viu até agora na obra, Eles tem em comum, O acerto garantido. Dentro do meu território, Não existe esquiva. Meu golpe acerta. E se acerta, Consequentemente, Vai lhe levar a morte. Esse termo japonês, Muita gente divide em, Acerto garantido, E acerto de morte, Como se fossem duas coisas separadas. Mas na verdade, É um termo japonês, Que não tem bem o que tradução, Que é o Ansatsu. Ansatsu é morte certa, É como se fosse um acerto, Que tirou a vida, Um tiro na cabeça. Então, Acerto garantido e morte garantido, Meio que são a mesma coisa, Orbitando nesse termo. Os territórios de hoje, Eles tem um acerto garantido. Eles são muito mais mortais. Os de antigamente, Não. Os de antigamente, Era mais fácil, Porque dentro do território, Eles não brincavam com a morte, Eles não facilitavam a morte do seu adversário. Eles criavam um território, Para conjurar uma regra. O domínio gerado, Tinha uma regra, Que os dois tinham que seguir, Que o inimigo tinha que seguir, Mas essa regra, Necessariamente, Não levava, A morte direta do inimigo. E como, A expansão do domínio, Nada mais é, Do que uma técnica de barreira, Uma que cai, Quanto mais, Desvantajoso for, A habilidade que você vai colocar, Nessa barreira, Mais fácil é produzir. Então, Como os feiticeiros, De antigamente, Não tinham, Esse negócio, De querer, Acertar garantido, De querer acertar, E matar de uma vez, Eles só queriam, Colocar umas regras, Só queriam, Conjurar umas paradas, Que, Que, Que moldassem as lutas, A algum nível de vantagem. Era bem mais fácil, Eles alcançarem, Essa habilidade, Eles alcançarem, Um domínio, Que expressasse isso. Já hoje em dia, Não. Hoje em dia, Todo mundo pensa, Eu vou invocar meu domínio, Já pra matar, Já pra matar. Isso é uma vantagem, Tão grande, Para o usuário da QK, E tão grande, Para o usuário da expansão do domínio, Que é muito difícil, Alcançar o potencial, E a adaptação de Jujutsu, Para chegar, Nesse grau, De expansão do domínio, Que vai fazer, Seu inimigo morrer, Logo no início da luta. Entenderam galera? É igual Hunter Hunter, Mais desvantagem, Quanto menos vantagem você tiver, Mais fácil você fazer a técnica. Se você quiser matar logo, Ligeiro, Que é aquela técnica arrombada, Aí é mais trabalhoso, E bota empenho no Jujutsu. Itador entendendo, Que a habilidade do Riguruma, É do tipo que não mata, E sim que dá tal vantagem, Para ele, Tirou a violência, Transformou tudo no tribunal, Ele entra no jogo, E começa, O juiz conjura, Itador Yuji, Você é acusado, De ter entrado, Numa loja de patinco, Em 2017, Quando ainda era de menor, Você nega, Nem lembro, Se ele perguntou se nega, Patinco é um jogo, Proibido para menores, É jogo de azar, Alguns até, Com as mulheres peladas lá, E o Itadori, Entrou numa loja dessa, Sem ter idade para jogar, Essa é a acusação, Do Itadori, Aí vocês lembram, O juiz acusou, Agora, É o turno do Itadori, Ele só tem um turno, Para se defender, Ele vai poder, Mentir, Dizer, Não, Entrei não, Ele vai poder, Ficar em silêncio, Isso aí de novo, Ou ele vai, Admitir, Entrei, Entrei, Joguei de tudo, E depois disso, Será a vez do advogado, Que vai abrir o envelope, Chamada evidência, Que foi produzida pelo Shikigami, O Higuruma nem sabe, O que o Shikigami pegou de prova lá, Nem sabia que o Itadori, Tem entrado nisso, A onisciência é toda do Shikigami, Toda do juiz, O Higuruma vai pegar esse envelope, Abrir, E retrucar o Itadori, E depois o juiz dar a sentença, Entenderam? O Itadori diz, Pô, Eu posso admitir, Mas eu não sei qual é a sentença mínima, Porque, Se eu admitir, Talvez ele me dê uma sentença leve, Mas e se não existe sentença leve, Nesse território? E se a sentença mais base, Já for de torar? Já sei, Eu vou dizer que não fui, Porque aquela prova ali pode ser falsa, Eu quero ver, Eu vou dizer que fui no banheiro, E o Itadori diz isso, Eu sou inocente, Eu só entrei lá, Pra ir no banheiro, Essa é a defesa do Itadori, E o Higuruma pega a evidência, Agora é a vez do Higuruma, O Higuruma abre lá, Itadori hoje, Você disse, Só foi no banheiro, Mas aqui tem uma foto, Que bate com a sua fisionomia, Sua altura e seu peso, Na banca de troca, Trocando bilhetes por prêmio, Então você tava chocando, Você tava chocando, Pegou o Itadori, De quatro na mentira, E é bem curiosa a situação, Porque no volume, Que tem o Toji na capa, Parece que é o oito ou nove, Esse volume, Tem uma conversa do autor, Dizendo que o Itadori foi pra uma loja de patinco, E o editor não queria botar isso, Porque os japoneses são bem restritos, Com ilegalidades, Feitas por menores mesmo, Em mangá, Sejam bebendo, Ainda de menor, Ou jogando patinco, E o autor ignorou o editor, E colocou mesmo, O Itadori tava curioso, Escolhar e jogar patinco, Feio, Errado, É humano, É perfeitamente comum, E olha só, O autor explora, Essa saída épica do Itadori, E coloca numa situação de vida ou morte, Que é o confronto contra o Riguruma, Resgatou, Por isso que eu digo, Não limitem os autores, Não peguem morais, Não peguem épicas, Não julguem as obras, Ou moldem suas obras com morais, Deixa ser livre, Porque você vai reciclar, Você vai deixar a obra tão viva, Bom, Nesse momento, O Itadori tá mais do que na cara que é culpado, Tá na hora do juiz dar a sentença, O juiz diz, Itadori hoje, Você é culpado, Sua sentença é, Revogar, A energia do Itadori brilha, Ele não entende direito o que é esse revogar, A propósito galera, Tudo é feito nas margens do código penal japonês, O Itadori não foi sentenciado por jogar patinco, Porque ele é de menor, E o de menor não pode responder, A esses tipos, A esses delitos criminais, A loja já coloca uma placa, Dizendo que menor não pode jogar, Ou seja, A loja está barrando, Os de menor de idade, Para não jogar patinco, Se o Yuji entrou na loja, Onde de menor não pode entrar, Ele foi categorizado, Não como o crime de jogar jogo de azar, Foi por crime de invasão, Porque de menor não podia entrar, No âmbito de jogatina, Mas o Yuji entrou, Então ele invadiu, Um lugar que ele não podia entrar, Ele é condenado por invasão, E a sentença, Chamada revogar, É a energia amaldiçoada, Do Itadori, Que foi retirada dele, Nesse momento, O tribunal acaba, E agora sim, Uma vez fora da expansão do domínio, É hora do quebra-pau, Indiscutível, O Riguruma já joga o martelo de juiz, No Itadori, Que já tira um dano inconsiderável, O Itadori estranha assim, O martelo voando no ar, Some e aparece na mão do Riguruma, O Riguruma aumenta o tamanho do martelo, E dá uma martelada, Cheia de energia amaldiçoada, No Itadori, Que é impactado na parede, E dói, E ele sentiu, O Itadori percebeu, Que não está mais com a energia amaldiçoada, Porém, O Itadori tem um físico monstro, É resistente e suficiente, Para lutar, Porém, Poder, Ele não tem mais, O tribunal comeu, Que legal galera, Que legal, Primeiro o Riguruma desarma, No julgamento, E depois ele parte para cima, Sendo o único, Que tem poder de energia amaldiçoada, O Itadori está em sérios problemas, Ele tem que confiar agora, Apenas no seu físico, Que ainda bem, É um físico monstro, E agora, Vêm outros elementos, Que favoreceram o Riguruma, A ter essa expansão do domínio, Em apenas 12 dias, Em apenas 12 dias, O cara já tem expansão do domínio, Mesmo não sendo um domínio que mata, Isso é bem absurdo, No mundo de Jujus, Mas tem motivos, Que favorecem ele, Ao obtê-lo, Primeiro, A técnica, Veio do jogo do abate, Então, Ninguém sabe, O grau que a técnica, Já será entregue, Entregue, Ao participante, Depois, Quem conjura, Galera, É o Shikigami, É o Shikigami, Que conjura, O tribunal, A expansão do domínio, Bem dizer, O Shikigami, Tanto que, O Riguruma, Sempre invoca, O Shikigami, Primeiro, Antes, De conjurar, Sua expansão do domínio, Ou seja, O poder, Vem do Shikigami, Depois, Kekais, E Shikigamis, Logo, Os dois, Que o Riguruma, Usa, São as técnicas, Mais básicas, De um feiticeiro, Junjutsu, Aprender, Kekais, E Shikigami, Então, Ele pegou o básico, O território, Não machuca, E nem mata a vítima, Essa vantagem, Esse desfavoreciamento, Dá aptidão, Para ele alcançar, A técnica, Rápido mesmo, Ele tem, Essa expansão do domínio, E por último, As regras, Específicas, Não dão vantagem, Ao usuário, Na verdade, Ele participa, Nem o veredito, Depende dele, E sim, Do juiz, É por isso, Que ele tem tantos elementos, Que permitiram ele, Criar, Essa expansão, De domínio, Galera, Eu amei, Devorei esse capítulo, Quero ler o outro, Tá muito incrível, Deixem suas apostas, Nos comentários, Se Riguruma, Ou Itadori Uji, Vão ganhar, Quem é que vai ganhar? Eu acho que a luta, Vai ser interrompida, Mas, Que o Riguruma, Iria vencer, Vamos ver se eu acertaria, Quero ver a opinião de vocês, Tô ficando por aqui, Galera, Um forte abraço a todos vocês, Valeu!